Sim, hoje realizou-se a apresentação do Festival de Juro, que irá decorrer de 12 a 15 de Juro na Vila da Calheta. Será realizado o Cais da Calheta, para aqueles que estão habituados, acho que é uma boa notícia. É um festival que vai trazer alguns artistas de fora e vamos também ter artistas de lá, de São Jorge. Vamos manter as nossas tradições, vamos buscar as nossas marchas na rua, animar as ruas, a nossa vila, as fila harmónicas. Espero que a gente tenha muitos vilos, sete fila harmónicas no nosso concelho. Também vamos ter algumas coisas vistas, os jogos de animação de rua, jogos populares, exposições também, sobretudo, que dão valor à nossa cultura e que demonstram aquilo que é os nossos produtos. Com as tendas e com as barracas também se criam laços de amizade e de recordação, que essas também são as barracas ou as tendas que as nossas associações ocupam para depois fazer algum montante para apoiar as suas associações. E contudo, tudo isto é muito importante, não é? Todas as pessoas colaboram, todas as pessoas convivem e isto é importante para patrocinar também o nosso próprio concelho. As pessoas vão lá para o festival de julho, mas depois podem conhecer o resto do concelho da ilha e partilhar connosco também as suas experiências. Há sempre uma troca, as pessoas conhecem-se, deixam lá algum dinheiro na restauração, nas dormidas, outros ficam com amigos, o parque de campismo também de Afeixã está muito interessante, está muito bom, está renovado, tem uma cozinha renovada, está agora também numa fase mais avançada da sua ampliação. Contudo, são estas infraestruturas que criam a possibilidade das pessoas se sentirem melhor nesta dia durante o festival de julho. Tudo preparado com este grande dia, que é um momento para o concelho? Sim, sim, sim. Isto é a festa mais importante do nosso concelho. No início do ano já estamos preparados para ela, já com a contratação dos empresários, dos cantores, do palco, de tudo isso já está em funcionamento há bastante tempo, esta parte contratual e a própria organização do festival de julho. É claro que depois chega ao fim, tem sempre alguns aparos, fazer ou reparos, mas sim, corre bem, e depois os nossos funcionários também nos apoiam nesse sentido. E é para eles que agradeço a forma calorosa que eles nos ajudam para que essa festa se realize de melhor forma. Há o artista mais naquele dia que toda a gente espera, não é? Todos eles são importantes, mas há sempre um em que... Pois, o primeiro dia temos o Santa Maria, não é? E o Turbo Bail, que é... O Turbo Bail é assim um pouco mais para a malta nova, não é? Que dá um espetáculo interessante, eu gostei, eles estiveram lá no ano passado, foi bastante animado. Santa Maria tem músicas novas, a voz feminina, também faz falta. Depois temos o GNR e o Tributo, não é? Depois temos agora o terceiro dia, deixa eu ver, vai ser o Julinho, não é? Julinho, KPSD, e um outro, e que é o baile, o baile, perdão, drunk, acho eu, funk, é esse? DJs, mamaconovas... Sim, são mais nessa onda dos mais jovens, sim. Então, hoje, esse dia, temos a apresentação e, além desse, temos aquilo que é o ativo do lugar, não é? Do teóxico da Câmara também, como tem sido até aqui também esses dias, não é? Sim, sim, este é o terceiro dia da feira, os dois primeiros dias é mais dedicado aos empresários e pessoas do setor, hoje está aberto ao público, é um bocadinho diferente, são pessoas que, muitas delas, procuram saber onde vão passar as suas próprias férias, procuram explorar situações e ganhar prémios e conhecer, porque a gente acaba por conhecer um pouco destas terras, destes conceitos. O nosso país é um país com muito respeito, que ele merece, ele, de facto, tem projeções, pode ser projetado muito, muito na área do turismo e é isso que todos os seus conselhos pretendem, não é? Mas nós aqui vamos, acho que queremos levar as pessoas aos Açores, porque é uma distância considerável, as viagens também não são baratas e é um bocadinho difícil, nem mesmo ser alguém que queira o fazer, que queira, tem pretensão de conhecer os Açores, também são procurados por muitos estrangeiros, e isso é importante. Há pessoas, há outro tipo de turista que procura um contacto mais direto com sítios em que a paisagem está completamente protegida, está igual, eles gostam das nossas feijãs, da nossa cultura, o povo também é acolhedor, tudo isso, o contacto com o mar, com a terra, é tudo importante, acolher esse tipo de turismo, porque hoje eles são valiosos. Dia de amanhã, temos algo também que se vai destacar, não é? Sim. Alguma preocupação? Sim. Algum um pouco dessa apresentação que vem? Dia de amanhã temos o dia, por volta das 19 horas, temos a nossa apresentação, ou seja, a capital das faixãs. E depois segue-se com um momento de gostação. Trouxemos muitos produtos da nossa terra, muito bom, muito saborosos, posso desvendar um pouco desses produtos. Trouxemos as espécies, as queijadas de feijão, de café, desculpa, as queijadas de inhame, temos queixos de várias idades, o atum de Santa Catarina. Com certeza que vamos ter um balcão bastante afinado, bastante atrativo e que as pessoas vão gostar e deliciar-se com aquilo que é nosso, que trouxemos com muito carinho e certamente queremos que elas possam partilhar os sabores connosco e será amanhã às 19, estão todos convidados. Espero que apareça bastante gente, trouxemos bastante, estou confidente e basicamente será o momento mais importante amanhã para o nosso quiosque. Durante o dia, pronto, é o convívio com as outras pessoas também, também temos que ter, vão-nos conhecer, nós depois vamos aos balcões dessas pessoas, conhecê-los e traçar contactos, também é importante. Basicamente a BTL é isto, é os contactos, os conhecimentos e trocas, trocas de experiência e ficam as reportações e tentar levar São Jorge mais à frente no âmbito do turismo, não é? E os nossos, eu creio que os nossos imigrantes também nos gostam de ver, ficam orgulhosos. Eles já sabem, já conhecem São Jorge, mas ficam sempre contentes de vermos nós ali apresentar o que é nosso. Acho que é uma mais-valia para São Jorge estarmos aqui, principalmente para o Conselho da Calheta. Sra. Vice-Presidente, pedi um desejo aqui ao menino, um desejo, um desejo. Olha, não sei se sabe, pertencemos aos outros, a Vice-Presidente do Conselho da Calheta, um desejo que ela vai pedir aí, um desejo, peça um desejo. Mas eu não posso desvendar o desejo. Pensa um desejo. Já estou a pedir o desejo. Captei. Vai acontecer, uns três meses para acontecer, mas vai acontecer. Pode fazer um outro desejo agora? Posso. Um presentinho para você. Pode pegar o garrafo. Obrigada. Esse aqui é de Anadia, um presentinho de Anadia. Não sei se você já conheceu o stand de Anadia ali no pavilhão 2, vale muito a pena. Esse aqui, não sei se sabe mais ou menos como é que funciona. Não. É para o vinho, olha. Você enrola assim e faz... Exatamente. Porque aí ele sai um fiozinho, em vez das gotas, é um anti-gotas para o vinho. Para o vinho? Exatamente, para colocar a garrafa de vinho. Ok, muito obrigada. Muito obrigado. Boa feira. Obrigado. Obrigado. Se a Vice-Presidente, a casta, um desejo, qual foi? Não, é assim, pode... Não posso desvendar, vai se realizar em três meses. Três meses. Sim, pode esperar três meses. Apenas três meses. Três meses. A Vice-Presidente, então até amanhã, mais um dia, até o dia de hoje, às três da tarde da dia, 60 e tal mil pessoas já circularem na Radial 2024, esperámos amanhã que alcança mais. Sim, amanhã com certeza, sendo o fim de semana, vai acontecer mais. Mas, tipicamente, ao sábado é bastante apertado aqui dentro, tem muita gente que nos procura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada. Obrigada. Isso. Obrigada. 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 Obrigada.